Bem, vocês estão sabendo já que nós, quando o Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos, eu aqui comentei com vocês, vocês também comentaram comigo, lembram da fuga dele, como é que ele iria fugir de todos os processos que iriam se cair na cabeça dele quando ele voltasse. Lembra que a gente comentou isso? Estão lembrados? Então, a fuga dele está tramada, não é a fuga para fora do Brasil não, ele tramou essa fuga e nós comentamos isso quando ele estava lá nos Estados Unidos, qual era o comentário que a gente fez? É que lá nos Estados Unidos, ele telefonou para o médico e o médico disse para ele, numa conversa tramada, obviamente tramada, de que ele teria que operar de novo e seriam várias operações a partir do segundo semestre. Não é ótimo? Ele lá nos Estados Unidos, telefona para o médico, quando você voltar depois do segundo semestre, a gente vai fazer as operações que você precisa. O assessor de comunicação dele, que é um bandido igual a ele, veio falar, Bolsonaro se internou ontem para preparar a situação pré-operatória, porque agora ele vai desenvolver operações, resultado da facada e acrescentou de um caso não resolvido, ou seja, a facada não está resolvida. Hã? Uma série de fake news, quem paga advogado do Adélio? O Adélio não precisou de advogado. Os advogados que foram defender fizeram, pelo sucesso pessoal, claro, era o caso famoso, mas não precisa ser nenhum gênio, basta conversar com o Adélio, e você já percebe que ele não está falando coisa com coisa, nunca falou. Foi considerado uma pessoa que não tem condições de arcar, com responsabilidade de nada, nem ninguém está pagando. Janaína Pascoal, que é outra pessoa que a gente deveria pensar bem, se vamos acreditar, vem com esse papo de pessoal, de nego pagar para Adélio, meu Deus do céu, sabe? A pessoa quando é de direita e ela começa a falar que Lula matou Celso Daniel, ou que PT e pessoal pagaram para Adélio e faquear Bolsonaro, quando ela é de direita e ela está nessa, pode acreditar, essa pessoa não é boa pessoa, ela não é, ela não é só burra, ela não é boa pessoa, porque não é possível, gente, esses casos já foram esclarecidos para além da conta. Outra coisa, se a facada tivesse alguma implicação de outro partido, e o governo não fosse o do Bolsonaro, você poderia levantar dúvidas, mas durante quatro anos o governo foi do Bolsonaro, ficou provado que ele interferiu na Polícia Federal para barrar as investigações em relação ao caso dele e dos filhos, e como que ele não conseguiria, estando no governo, fazer com que as investigações andassem, no caso do Adélio, e dessem algum subsídio para ele falar mais? É que ele próprio, Bolsonaro, estava rezando para a Polícia Federal arquivar o negócio e terminar, para ele poder ficar falando, que é inconcluso. Quem preparou mesmo? Quem prepara sacanagens? Quem bola porcarias? É ele, Bolsonaro. E agora bolou mais uma lá no exterior que está se realizando. Qual? Três operações em aberto, né? Três operações de cirurgia em aberto para ele escolher dias, justamente no momento em que ele está para ser testemunha e, ora testemunha, ora réu, depoimentos na polícia, ora como chamado para investigação. Então ele está cheio de situações onde ele tem que depor na polícia. E todo mundo está vendo aqui, essas coisas vão encaminhá-lo para a papuda. Aí ele vai no hospital, se interna, sai de lá com um documento que não diz quando ele tem que ser operado. Ora, gente, isso, eu tenho médico. Hoje ele me ligou. Paulo, quer fazer consulta ou retorno hoje ou retorno na sexta? Falei, ó, nem hoje nem na sexta. Vamos deixar para semana que vem, porque aí eu vou viajar, vou até aí. A gente evita de fazer online. Tá? É assim. Não tem esse negócio de, ah, tá, um dia a gente tem, um dia eu vou aí, tá, um dia. Né? Um dia eu faço uma operação. Olha, um dia eu, né, fico pelado, saio pulando. Que conversa é essa? Operação cirúrgica em aberto? Olha, um dia que você quiser a gente faz a operação, tá? Quer dizer, ô meu Deus do céu, esse médico tá assinando embaixo? Uma forma do Bolsonaro fugir das responsabilidades. A hora que apertar, ele marca a operação. Como são três, ele sai de uma, fica lá gemendo. Aí aperta a investigação de novo, ele marca a outra. Aí aperta a papuda, ele marca a outra. Agora, ele tá num negócio que a gente chama de, quando o empregado começa a faltar muito no serviço, a gente fala, o cara está com atestado contínuo. É. Você tirou atestado contínuo, você não tem mais uma doença. Você tem uma, é uma doença, é uma coisa crônica. E o problema do Bolsonaro é que é esta doença crônica, tá virando crônica já a facada. Virou, essencialmente, um subterfúgio pra ele não... Porque veja, eu quero insistir com vocês. Ele tem o direito de fazer cirurgia? Claro. Ele tá realmente com problemas? Claro que tem, é evidente. Até todo mundo sabe que ele não funciona, mas o intestino não funciona. Ele tá inteirinho bichado com a facada. Agora, esse negócio de uma equipe, né? Uma equipe médica ficar disponível pro dia que ele der na telha... Não, e o que é mais engraçado, vocês vão ver. Vocês vão ver, né? Você pode marcar uma operação, mesmo no particular, as operações que ele faz são complicadas. Não, agora é amanhã, hein? É amanhã. É depois da manhã, hein? Quer dizer, deixa em aberto pra poder usar como subterfúgio pra não se apresentar na polícia. Então tá na hora, sabe? Do Alexandre de Moraes dar uns cascudos nesse cara. Dá uns cascudos nele, cascudos jurídicos nele pra valer. Falar, ó bicho, se você fizer isso, nós vamos fazer um adendo ao seu processo. De que você está encontrando subterfúgios pra não responder à justiça. E isso tem que ser um agravante. Tem que ser um agravante. Eu não posso pôr à justiça à disposição minha. Fiz, ó, gente, eu tenho que responder um processo aí, mas eu tenho uma operação marcada. Então marca. Marca a data da sua operação que a gente marca o dia da justiça. Não, não marco nada. É o dia que eu quiser. Se você me convocar no dia 12, eu marco a operação no dia 13. E aí eu entro internado no 12. Tá assim. Tá desta maneira. Então é a hora do Alexandre de Moraes pegar, fazer aquilo que o... O... O ministro que se aposentou, o Celso de Mello, falou, né? Não sou eu que tô falando. Foi o Celso de Mello que tá falando. Não sou eu que tô pregando violência, nem tinha... Era uma expressão do Celso de Mello. Uma expressão jurídica. Trazer o cara sob vara. Eu sabia que vocês iam rir. Eu sabia. Tá todo mundo dando risada, né? Vocês não... Vocês não prestem, gente. Vocês têm uma... Vocês são maliciosos. Quer dizer, já estão aí, ó. Tá vendo? Todo mundo falando. Sob vara é o que ele quer, professor. Não. É sob vara. Não é nesse sentido. Não é a vara peniana. É a vara de marmelo. Sob vara é uma expressão. Inclusive o Celso de Mello usou isso pros militares. O militar que não vier cumprir com a hora que ele é chamado pela justiça, ele tem que ser trazido sob vara. É uma expressão. E o Bolsonaro tem que ser isso. O Alexandre tem que começar a trabalhar com essa possibilidade de trazê-lo sob vara. Ah, vai operar? Não, não vai, não. Não vai operar. Por quê? Porque se o senhor podia marcar essa operação, e agora o senhor vai marcar agora, o senhor não vai marcar. O senhor vai ser trazido sob vara. É que se o senhor falar o nome disso, né, sob vara, o Bolsonaro já começa, ai que gostoso, ai que gostoso, ai que gostoso, ai que gostoso, né? Mas aí tem que mostrar, que é uma expressão jurídica, e mostrar a vara de marmelo pra ele. Você vai levar a lambada nessa bunda sua peluda e suja, seu nojento, nojento. O cara quer fazer, o Brasil, ele matou 700 mil, ele destruiu as instituições sociais, ele se insurgiu contra a constituição de 88, e agora ele quer fazer a gente de bobo? Fazer a justiça de besta? O que que é isso? Pra depois eles mesmos. Pra depois eles mesmos, a direita, classe média vagabunda, né, fica falando assim, esse país aqui não é um país sério. São eles que fazem o país não ficar sério. O país, a população, o povo brasileiro, a justiça, quer ser séria. E tá lutando pra isso. Agora, eles fazem a coisa ficar dessa maneira. Pra depois eles mesmos virem na internet, e eleger esses ideólogos que eles têm, pra ficar falando, esse país não é sério. Aqui, de vez em quando, no chat, aparece gente, assim, que pensa que é de esquerda. O sujeito pensa que é de esquerda. Esse país não é sério. Quem fala assim não é de esquerda. Quem fala assim é de direita. É a direita que quer diminuir a população. Quer diminuir o país. Eles querem só açugar e se aproveitar. Não pode deixar isso continuar. Tem que cortar. Falou que o país não é sério? Corta. E vê quem é que tá falando que você vai ver que é, geralmente, a gente que promove a incursão de ações contra a lei pra que a lei seja desrespeitada. Pois não veio um tonto, de um débil mental, né? Esse também não pode falar que vai bater na bunda, porque ele rebola, né? Que é a Cuca Pondê. Luiz Felipe Pondê. Um dos mais... Um pseudo intelectual dos mais falsários que já apareceu aqui. Nunca vi uma esquerda revolucionária com aquela boca revolucionária querer cumprir a lei. Eles querem respeitar a lei. Claro! Quer dizer que a esquerda desrespeita a lei? Não. O fato de a gente querer transformar o mundo não significa que a gente não lute pra transformar o mundo através da constituição que temos, porque a constituição que temos nós fizemos através de uma constituinte. É interessante notar, gente, como que a própria esquerda foi evoluindo na capacidade que ela tem de compreender as leis. Porque o PT não votou na constituição que ele fez. O PT foi o partido que melhor deu contribuições pra constituição de 88. Depois ele não votou. Não assinou a carta. Porque a ideia de transformação revolucionária não permitia que o PT assinasse uma carta que dizia que o Brasil é um país liberal e democrático. Hoje, tanto o PSOL como o PT fazem a defesa dessa constituição de maneira muito mais radical do que qualquer outro grupo. E nós fazemos aqui. Independentemente de qualquer coisa, nós fazemos a defesa da constituição de 88 e repudiamos as várias emendas que ela já teve. Aliás, emenda pra tirar da constituição a cláusula que falava que nós tínhamos que ter juros taxados. E isso é possível. Não é nenhuma impossibilidade de você ter juros taxados pela constituição. A constituição é feita num país capitalista exatamente pra conter as desavenças do capitalismo com a população. É pra isso que tem a constituição. Toda constituição moderna é social-democrata. Ela tem que ser. Por quê? Porque ela tem que... Se ela é feita pela população, ela sempre reconhece que o capitalismo é espoliativo. Aliás, esse ponder é tão burro que ele falou que o capitalismo é fruto da ganância. Se o capitalismo é fruto da ganância, como é que o capitalismo só tem 500 anos e a ganância a gente escuta falar desde quando o mundo é mundo? Hã? Não, né? Marx já mostrou como é que o capitalismo não tem nada a ver com o fruto da ganância. Ele não é uma decisão humana. Ah, eu sou ganancioso. Ganância sempre teve. O capitalismo é a doutrina do capitalismo. O ismo significa o quê? Que o capital, ele quer se manter e se reproduzir. Ele. Então, o mercado capitalista não produz produtos. Ele produz o quê? Capital pra eles crescerem. O capital cresce. Esse é o objetivo do capitalismo. Os produtos são subprodutos do mercado capitalista. É isso que o Marx ensinou e que um idiota que nem o Pundê não vai entender nunca. Primeiro porque é incapaz de ler. Segundo porque é incapaz de estudar. Terceiro porque é incapaz de ser homem. Então, esse tipo de gente não consegue entender porque toda a constituição moderna acaba tendo um pouco de social-democracia porque ela é o reconhecimento de que o capitalismo é expoliativo e que precisa contê-lo pra poder ter democracia. E a democracia liberal muitas vezes ela se põe como contraponto do capitalismo. Ela garante o desenvolvimento capitalista, mas ao mesmo tempo ela tem um esforço pra conter os malefícios. Se ela tem sucesso ou não tem sucesso, se isso é possível ou não é possível, isso depende das forças políticas. E depende de você fazer a lei ser cumprida quando ela é em benefício popular. E todas as vezes que você desrespeita a constituição, como a direita faz, você cria na população esta ideia, né? Ah, isso aqui não é um país sério. Tem aquele outro energúmeno, 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 chamado, como é que ele é? O Banal. Leandro Banal, né? Né? Tem, tem, as pessoas falam de políticos corruptos, mas elas são corruptas. Teve um aluno que chegava atrasado na aula, né? E tal, vem que se papinde que a corrupção nossa, a corrupção de político, pode ser comparada com a corrupção popular. Pra depois chegar e falar, ah, todo o país tem o governo que merece. Não, ele que é burro e não entende. Então, reconhecendo tudo isso, a gente percebe que o Bolsonaro faz parte desta, deste itinerário da direita de apresentar o país para o próprio país como sendo um lugar que ninguém respeita as coisas. Quando, na verdade, é este grupo social. Os ricos, os poderosos, os que fazem lobby, são esses, esses que desrespeitam a lei. São eles. É por isso, gente, é por isso que esta atitude do Bolsonaro não é só um problema pontual, do tipo assim, ah, Bolsonaro quer fugir. Não, não. É um problema que a gente tem que prestar atenção em todas as suas facetas. Ele é, no limite, mais uma atitude do Bolsonaro contra a Constituição, contra as leis, para fazer com que o país se diminua. Se diminua. no fundo, no fundo, é igualzinho aquele, esse rapaz lá, o retinto estrutural. Brasil é um país racista, para diminuir o país. Eles não falam isso como crítica, é para diminuir. É para que as pessoas se diminuam. Não vamos deixar. Não vamos deixar ele fugir e não vamos deixar desrespeitar as leis. E não vamos deixar outros tontos entrarem nessa mesma cadência de diminuir o país. Daqui a pouco, a gente volta.